Música 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 Vai para maçã Encorro-a os pedaços E peso 1 kg de maçã Para uma parte A quase 50 a 50 Maçã e açúcar Mas A maçã com meio doce Eu rolo sempre o açúcar Também levo a canela Já vou pôr ali Que é para não esquecer Ponho 3 toles de canela E dentro sempre Metade Do limão O zumo O zumo do limão Que é Para a maçã não escurecer Que vai ficar Doze horas Sem no verão Normalmente faz-se menos Menos tempo Seis horas mais ou menos Ponho no inverno Porque não está muito tente Deixo doze horas Pronto Depois vai o lume A ferver Com 1 kg De maçã Só mais ou menos 20 minutos 20 a 30 minutos Quando só está apenas 10 minutos Tu passa-la toda Com a Faberinha mágica Com a Oxe Crescu Devemos Mallota Honora Com a Deco Em Cerre quem